Tem gente que não tem muito tempo de regar as plantas, e por isso às vezes até esquece de fazer as regas, mas tem também aquelas pessoas que fazem rega todos os dias, que praticamente é uma terapia fazer rega nas plantas. Eu, por exemplo, sou uma dessas, para mim já é sagrado, todos os dias eu faço rega nas minhas plantas, até porque eu moro em região de clima muito quente, como muitos de vocês, e se não fizer rega, muitas plantas não suportam nenhuma semana. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre três plantinhas que precisa fazer rega todos os dias. De repente, se não precisar, mas tudo bem, se você fizer rega nela todos os dias, elas agradecem, sofrem menos com o estresse por falta de água, e ela se desenvolve muito melhor, porque não falta nutrientes para ela, já que ela precisa da água, né, da rega, para poder retirar os nutrientes do solo. Se você simplesmente adubar suas plantas e não regar, ela não consegue extrair os nutrientes da terra, porque a terra precisa estar úmida, né. E, por isso, hoje eu tenho três plantinhas para vocês que gostam de regas, né, especialmente em região de clima muito quente, você pode regar ela todos os dias sem problema. E, falando em todos os dias, por isso que eu resolvi começar com essa azulzinha aqui, que eu acho maravilhosa, gente. Essa daqui é uma Evolvulus alcinoides. Se você colocar no Google Evolvulus, talvez puxe, né, outra espécie de Evolvulus, mas se você colocar Evolvulus alcinoides, vai puxar exatamente essa espécie, que, aliás, até pouco tempo tinha pouquíssimo sobre ela, né, na internet, né, sabia-se muito pouco sobre essa planta, mas agora já é possível encontrar informações. Mas não se preocupe, ela não é uma planta de difícil cultivo. A única coisa que ela requer, que ela é exigente, é em regas regulares. Por isso, até que muita gente não consegue cultivar ela, seja porque viaja, seja porque esquece de regar ela por, sei lá, duas semanas, já é suficiente aí, na época mais quente do ano, uma semana é suficiente para ela morrer, se não der uma chuva. Porque ela é uma plantinha, olha, que você olha assim, ó, tá linda, né? Ela vai ficar mais linda ainda na primavera. Parece uma samambaia aqui, tampando o vaso. E ela desce até o chão na primavera, cheia de flores, né, com essa folhagem que também é ornamental. Muita gente chama ela até de samambaia azul, por ela ser assim, com essa folhagem bela. E essas flores azuis que se abrem todas as manhãs o ano inteiro, né? É uma das poucas plantas, das raras plantas que florescem o ano inteiro. A maioria das plantas, elas dão flores somente uma parte do ano, né? Que são as anuais, por exemplo, elas dão uma florada e morrem, né? Costuma durar aí três meses ou um pouco mais, mas mesmo as plantas que são perenes, elas dão flores somente em uma época do ano, né? Como, por exemplo, as orquídeas. Às vezes fica três meses florida, depois volta a florir, né? Dá flores mais de uma vez durante o ano, mas não fica o ano inteiro com flores, né? Como essa azulzinha e algumas raras exceções de espécies de plantas. Então, essa daqui pra vocês é uma escolha que você encontra em viveiros. Já tem produtores dela, de mudas dela no Brasil, que distribuem essas mudas pelos viveiros no Brasil. Aqui eu fiz a adubação nela, antes do plantio, com compostagem, né? Compostagem de matéria orgânica de cozinha mesmo. E também com esterco de curral bem curtido. Como ela é uma planta que fica muito tempo em vaso, então requer aí que você prepare a terra, uma terra bem leve, rica em matéria orgânica, que, de preferência, né? Que seja uma terra que consiga reter um pouco de umidade da rega, se você mora em região de clima muito quente. Ela não é pra sol pleno, tá, gente? Ali, olha, tem um saco de terra adubada, mas não é esterco, é só terra adubada mesmo. Ela é uma planta de meia sombra. Então, aqui, pelo menos na minha casa, ela pega sol somente pela manhã. Eu já experimentei deixar ela em sol pleno, mas ela sofre muito, fica com um aspecto meio seco. Não morre, mas não fica tão verdinha, tão bonita. Por isso, eu cheguei ela pra cá pra pegar somente sol, só parcial. Assim como essa daqui, olha. Essa daqui, por exemplo, ela tá precisando de um pouco mais de sol. Ela é mais nova, né? A folhagem dela tá até mais bonita, mais verdinha, uma folhagem novinha. Porém, ela tá pouco florida, olha. Tem algumas flores aqui. E com um pouco mais de sol, ela desenvolve menos a folhagem e mais as flores. Então, essa daqui já tá num local muito sombreado. Então, é importante você encontrar um local onde ela se desenvolve bem, tanto a folhagem quanto as flores. Aqui, a nossa hip hop. Sempre que eu posto ela, as pessoas se apaixonam. Muita gente cultiva ela, às vezes não sabe o nome. E essa plantinha, gente, ela não se importa se você regar ela todos os dias. Basta você fazer uma misturinha com um pouco de areia, né? No substrato dela. Um pouco de areia, um pouco de terra comum, um pouco de matéria orgânica, tá? Uma parte de cada. E você vai ver que ela suporta muito bem, mesmo em locais ensolarados. Aqui, ela pega um sol parcial, mas eu já vi ela aqui na minha região sendo cultivada em local ensolarado. E aqui na minha casa, eu faço rega nela quase todos os dias também. É raro um dia que eu não faço. E olha como ela tá verdinha, tá linda. Ela não sofre, olha. A folhagem dela tá bonita e ela tá sempre assim com essas florzinhas branquinhas e numerosas. Então, aqui ela pega sol à tarde. Ó, aqui já tá em um outro vaso junto com uma outra planta ali atrás, né? Essa plantinha aqui, que ficou um bulbo aqui, eu acabei deixando. Mas ela é uma plantinha que é muito resistente, tá? Muito resistente. Porém, se você fizer rega nela regularmente, eu faço rega nela diariamente, porque a região é de clima muito quente, eu gosto de regar as plantas. E como ela não reclama de excesso de água, eu vou regando ela todos os dias. E a resposta é isso daqui, gente. Olha, parece ser uma florzinha sem graça, mas não é não. Porque ela é muito numerosa, inclusive, olha, ela é ótima pra compor, né, canteiros. Eu ainda não tenho ela em canteiros, mas eu pretendo cultivar ela em canteiros também, como ela é cultivada em outros países, que eu já vi fotos no Pinterest. E fica lindíssima em canteiros. E aqui a nossa torenha, né, nossa linda torenha. Esses dias alguém até me pediu pra fazer um vídeo específico sobre essa plantinha, né. E a torenha, olha, como vocês podem ver aqui, ela é uma plantinha que não se importa também em receber regas diariamente, tá. Principalmente se ela recebe sol direto, que ela recebe sol à tarde. E ela é uma plantinha, inclusive, que se você não fizer regas regularmente nela, se ela não tiver no local que receba uma umidade constante, ela sofre muito, ela desidrata e acaba morrendo. Ela não suporta a falta de regas por muito tempo, tá. De repente você tem uma rosa do deserto, rosa do deserto resiste muito tempo, um mês sem uma gota de água. Essa plantinha aqui não. Essa plantinha aqui, se você quiser cultivar ela, inclusive, em vasos mais fundos, é recomendável, tá. Torenia, muita gente chama de amor perfeito, amor perfeito de verão, boquinha de leão, né. Mas, num vaso mais fundo, o que que acontece? A água, o vaso retém a água, a umidade por mais tempo. Por cima do vaso pode estar seco. De repente você vai lá com o seu dedinho, aperta e está seco. Mas no fundo do vaso pode estar ainda meio úmido, tá. Por isso até que vasos mais fundos não são recomendados, por exemplo, para suculentas, né. É muito comum você ver arranjos de suculentas num vaso bem raso, né. Numa taça, de repente, algo mais raso. Aqueles vasos mais profundos, eles acabam retendo a umidade, acabam apodrecendo as raízes, por exemplo, né, das suas suculentas. Mas para uma plantinha igual a torenia, que requer uma umidade constante, ele é recomendável. Então, o que não serve para uma planta, de repente serve para outra, né. Na jardinagem é assim. Tudo a gente pode aproveitar, de alguma forma, com as informações certas. E essa daqui para vocês, torenia, né, com essa gargantinha amarelinha dela, sempre combinando com outras cores, como essa daqui que é bem escurinha. E essa daqui que é bem rosadinha, ó. Essas daqui já tem bastante florzinhas sequinhas, né. A folhagem dela tem esse formatinho meio que de coração e é todo denteado aqui em volta. E ela nasce por todo lado aqui no jardim, ó. Como vocês podem ver, aqui tem um exemplarzinho, que a folhagem está tão pequenininha que eu fiquei até na dúvida se era ou se não era. Mas por onde caem as sementinhas que ficam nas cápsulas após a inflorescência, ela nasce por onde cai, ó. Aqui tem mais uma. Olha que lindinha, ó. Vem flores aí, vem bastante flores aí, porque o pezinho está bem grandinho. E aqui também, ó, sinal de, aqui tá vendo, botões florais aqui. E eu vou finalizar com vocês com esse beijinho aqui, que é chamado também de ciúmes, né. Além de ciúmes, é chamado de melindrosa. Eu vou mostrar pra vocês porque quando tiver com flores. Muita gente já reconhece, né, o beijinho, até mesmo pela folhagem, né. Porque é uma plantinha muito cultivada no Brasil. E ela não resiste se não tiver água no solo, tá. Aqui na minha região é de clima bem quente. Então, se você vai cultivar ela num canteiro, ela precisa de regras regulares. Ela tá aqui, ó, cheia de botõezinhos pra abrir. Mas ainda não tem flores, né. Mas promete flores, bastante flores aqui. Porque eu plantei sementinhas dela aqui. Várias aqui, olha, tá vendo? Próximo aqui da minha... Da minha lantana amarela, né. Tem também aqui a outra lantana, a rosinha, lilás, né. Mas essa é uma plantinha que ontem mesmo, à tarde, tava tão quente, tão quente, que eu não fiz rega pela manhã. À tarde ela tava toda deitadinha, né. Ela tava toda deitada, assim. Então, eu fiz rega nela e passou uma hora mais ou menos. E o pezinho já levantou de novo. Ele fica todo murchinho se não fizer regas regulares. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado das minhas plantinhas. Das espécies aí que suportam. Se você é daqueles que adora fazer rega no seu jardim, tá. Eu adoro mesmo mexer com água e com plantas. São duas combinações que eu amo. E eu sei que tem alguns de vocês que também gostam. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Porque geralmente o que tem por aí são dicas, né, de espécies que suportam com falta de água. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre esse tema também. Se você tem interesse nele, deixa aí nos comentários pra gente saber. Se gostou dessas dicas também, compartilha, tá. Deixa o seu joinha. Beijão pra vocês. Muito obrigada por estarem comigo. E até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.